A campanha dos Correios, que é a campanha do Papai Noel, já começou, você sabia? Aham, lá, você pode adotar a sua cartinha. Você já fez isso? Até o dia 4 de dezembro deste ano, você pode também entrar nessa campanha junto com a gente. É o 25º ano da campanha, você sabia? Esse ano são 8.100 crianças à espera de um brinquedo neste Natal. Eu fui lá ontem, fiquei tão emocionada de ler as cartinhas. Por isso que essa dica vai mudar a sua vida, que você também vai fazer isso, tenho certeza. Olha aí. Quando você chega aqui no Correio, você vai encontrar algumas cestas, como essa que são cestas com as cartinhas das crianças. Aí você pode ficar horas aqui lendo, uma por uma, e escolher qual cartinha você vai adotar. Olá, querido Papai Noel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Meu nome é... não vou falar o nome da criança. Tenho 11 anos, gosto de ler gibi. Moro com o meu pai e a minha madrasta. Estudo na escola e eu gostaria de ganhar algumas edições de gibi da Turma da Mônica, porque eu gosto muito de ler e o meu pai fica reclamando que eu só fico na internet. Tenho 11 anos, gente. Que bonitinha. Que mais? Aí diz assim, que a madrasta está grávida, tem que comprar coisas para o neném e na escola ela pega tudo emprestado. Esse ano nós temos 8.100 cartinhas. Nós queremos acabar com todas, porque para nós, cartinha escrita por criança é presente. Então não tem essa de média, de porcentagem. Com criança é 100%. Nós queremos todas as cartinhas adotadas. Você fica emocionado quando você fala? Para mim eu lembro, sabe, de quando eu era criança e começou no meu segundo ano de campanha. Então eu fico pensando assim, sabe, quantas cartinhas pedem coisas que para nós não é nada. E quando a gente era criança, a gente não precisava fazer um pedido desse. Tem criança que vive em situação, muitas vezes que os pais não dão nenhuma mínima atenção para elas, sabe. Então não é só uma forma de presentear, é uma forma de amor. Então para mim isso é uma coisa que a gente faz, levar amor para as crianças. Porque Natal é um amor, a gente não pode esquecer disso. A gente vem ajudar aqui, só que a gente prioriza também bastante material escolar. As famílias não têm condição, daí a gente que tem mais procura ajudar. O que representa para você adotar uma cartinha? Olha, para mim representa tudo bem, viu? O amor, em primeiro lugar o amor. Todo ano você faz isso? Faz três anos que eu faço essa colaboração aqui. O que você leva em consideração? Os mais carentes, os mais necessitados. Faz quanto tempo que você faz isso? Esse é o segundo ano. E por quê? Ah, porque a gente tem que ajudar o próximo, né? Se a gente pode, né? Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação e foram escolhidas as escolas. Ao todo são 32 escolas na rede municipal de bairros carentes. Vocês vão, vêm até o correio, adotam uma cartinha. Vocês podem vir até o dia 4 para estar adotando as cartinhas. E tem até o dia 5 para trazer o presente. O presente avulso também é muito importante. No ano passado, um terço dos padrinhos, eu acho que não se atentaram com o prazo ou esqueceram a cartinha e não trouxeram os presentes. Então, quem tiver bola, carrinho, boneca, estojinho de maquiagem para a criança, pode trazer. Porque na falta de presente, nós colocamos o lugar. Agora é a nossa chance de ser o Papai Noel. Antes nós esperávamos o Papai Noel. Agora nós temos a chance de ser o Papai Noel e trazer felicidade para as crianças. Olá Papai Noel, tenho 9 anos e nesse Natal eu gostaria de ganhar um carrinho de controle remoto. Se o senhor realizar o meu sonho, eu sei que eu vou merecer um carrinho desses, eu gostaria de te agradecer, Papai Noel, porque meu pai e minha mãe não têm condições. Eu sou um menino muito inteligente, nunca fui para o shopping, Nunca vi o senhor pessoalmente, somente na televisão, porque eu moro na fazenda, perto de um rio. Ajudo meu pai a cuidar dos cavalos, a tocar vaca e todos os dias à tarde a minha mãe fala para eu fazer tarefa. A gente quase não tem nada para comer na geladeira. E por isso, Papai Noel, eu peço para que o senhor leia a minha cartinha com muito carinho e realize o meu sonho. Tem também aquelas crianças que mandam as cartinhas e que os padrinhos não levam os presentes. Aí o Daniel Caliço, coordenador da campanha, estava me dizendo que se você puder levar brinquedos avulsos, sem adotar cartinha, ou adotando e levando mais brinquedos avulsos, bolas, bonecas, carrinhos, maquiagem para as meninas que elas adoram, leva embrulhado. Aí eles vão poder presentear essas crianças que ficarem sem. Mas eles esperam que essas 8.100 crianças cadastradas recebam o presente. Mas isso depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Então, se você ainda não fez isso, faça, gente. Te custa alguma coisa? O que vai te custar? Fazer uma criança feliz? Colabora com o Natal, colabora com o sonho do Natal dessa criançada toda, que muitas vezes não tem o que comer na geladeira, mas vai ficar feliz da vida de receber, de ganhar uma bola, entendeu? Só depende de você, tá? Tô com a minha aqui, quero que você vá lá e adote a sua também. Te vejo amanhã, tá bom? Às 2 da tarde, tô aqui no Vitrino Revista te esperando, tá? Tudo que você fizer, faça com amor. Então, vai lá hoje, com muito amor, e adote a sua cartinha. Tchau!